Hoje nós resolvemos invadir um canteiro de obras para trazer as novas oportunidades para vocês que estão buscando entrar no mercado de trabalho na construção civil. Gostou dessa? Então fica aí com a gente. Roda a vinheta! Pessoal, nós temos muitas oportunidades para a semana, mas principalmente a que eu vou falar nesse momento é para você que é habilitado e tem experiência em retroescavadeira, pá, mecânica ou maquinário pesado para obras, nós temos vagas abertas. Nós estamos precisando exatamente desse tipo de profissional. Então se você não é, mas conhece alguém, marido, um amigo, um vizinho, não importa, nós estamos precisando. Mande agora procurar o Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos, que fica na Amador Bueno, número 249, dentro do Poupa Tempo. Abre das 9 horas da manhã até as 17. Mas se você está procurando vaga também para armador, carpinteiro, pedreiro, auxiliar, tem também essas vagas. Se você gostou de alguma dessas oportunidades e se enquadra nelas, então, Centro Público de Emprego e Trabalho, leva o RG, CPF, comprovante de residência e sua carteira de trabalho. Vamos lá, hein? Quem sabe você vai começar o ano novo trabalhando, hein? E aí, bora trabalhar? E aí, bora trabalhar? E aí, bora trabalhar? E aí, bora trabalhar? E aí, bora tuberculona?